Oi, gente! Vim aqui no YouTube dar um recado pra vocês e falar de uma novidade que vocês vão amar. O Força na Transição Capilar é um conteúdo digital que eu tô lançando, que vocês conseguem adquirir até o dia 19, na quarta-feira da semana que vem. Ou seja, corre, porque depois não tem jeito mais. Então deixa eu explicar pra vocês como que funciona. Se você adquirir o conteúdo, esse pacotão completo, você vai levar o e-book Força na Transição Capilar, que é o meu livro digital. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. O material tá simplesmente maravilhoso. Eu vou deixar a página de vendas aqui embaixo pra vocês, que vocês vão conseguir ver a capa, os spoilers, enfim. O conteúdo tá simplesmente maravilhoso, a arte, a parte gráfica tá linda, sério, gente, tá maravilhoso. Além do e-book, você também vai ter acesso às 30 lives do Desafio Força na Transição Capilar. Então são lives com temas aprofundados sobre transição capilar. Tudo que você precisa saber, minha amiga, você vai encontrar aí nessas lives e também no e-book. Mas não é só pra quem tá em transição capilar. Se você quer dicas de cabelo, né, e dicas que vão muito além do cabelo, eu te indico muito, tanto que tem várias meninas que tão participando e que nem passaram pela transição, que não tão passando pela transição, mas que tão amando, tão pegando várias dicas. Fora também os materiais complementares que vão tá lá, né, os materiais bônus, wallpapers pro seu celular, pro computador, tabelas de cronograma capilar pra você montar seu próprio cronograma, cartela de adesivo personalizado, enfim, tá muito, muito legal. O material tá realmente muito completo, muito lindo. E eu tenho certeza que vocês vão amar e eu não quero vocês de fora, viu? Então, corre que é só até o dia 19, depois você só vai conseguir adquirir o e-book, somente o e-book, por 49 reais. Ou seja, corre e adquire o seu material. Beijo!